Boa noite. Boa noite cidadãos que tem familiares aqui no Edivaldo Gomes. Então nós estamos pedindo a colaboração de todos vocês aí para dar uma atenção a nós aqui. O Edivaldo Gomes está todo mundo, a metade dos preços está doente sem ter nada, nada de remédio sem ter direito a nada. A gente só tem direito aqui ficar preso, quieto e calado. É penha, se for reclamar é penha, bomba e castigo. Então, tudo bem a gente não somos nem um santo, entendeu? A gente não somos nem um santo, mas só que todos nós que estamos aqui, nós temos filhos, temos mães estamos pagando por nosso erro. Então eles mesmo que trouxeram essa doença, entendeu? Aí passa o chefe o secretário aí hoje falando na Globo que está tudo, não tem nada em paz, aqui não tem nada em paz, está todo mundo doente. Falta dois pavilhões ainda, falta dois pavilhões ainda para ser examinado. Inclusive o que eu estou aqui, eu não fui examinado ainda e tudo, entendeu? Estou com minha...